Estou quase A desfalecer Dores Vem Me faz enfraquecer Mas posso Te encontrar Em meu Espírito Estar imenso Em Tua paz Continua Assim A caminhar Falas Que É trago que sou Apenas Mas Um Mero pecador Mas Posso Te encontrar Em meu Espírito Estar imenso Estar imenso Mestre Que se O Estiver Pesado Posso Do que sou Só Assim Eu Posso Descansar Em Estar imenso Estar imenso Estar imenso Quero Quero O Que Estar imenso Meu Estar imenso 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 A CIDADE NO BRASIL